Netflix toma a decisão polêmica e vai copiar o Disney Plus. Bora entender essa história. Nos últimos tempos, cada vez mais surgem streamings para tomar a liderança da Netflix. E essa guerra que promete ficar ainda mais intensa nos próximos meses pode estar tomando um novo rumo. De olho em seus concorrentes, a Netflix está avaliando o que está dando certo e errado nas estratégias que eles vêm tomando, tanto na escolha de conteúdo quanto na forma de publicar esse conteúdo. Desde janeiro deste ano, a Netflix percebeu um novo posicionamento do público com um formato diferente de lançamento de séries. O Disney Plus apostou no oposto da Netflix para ganhar assinantes e manter eles por mais tempo na plataforma. No início de WandaVision, o público até estranhou e criticou a forma de lançamento da Disney, que é um episódio por semana. No entanto, com o passar do tempo, o público acabou se acostumando ao formato. E a cada semana, a série se tornava mais popular devido à forte interação do público na internet e a avalanche de teorias que surgiam referentes ao próximo episódio. Satisfeita com o engajamento do público e o alto número de assinantes, a Disney continuou nessa estratégia e Falcão e o Soldado Invernal é a prova que esse formato dá certo. Pois a série vem mantendo o engajamento de WandaVision. Então, a Netflix está prestes a tomar uma decisão polêmica que vai surpreender os assinantes. Impressionada com os bons números que séries com episódios semanais vêm alcançando em outras plataformas, principalmente o Disney Plus, a Netflix estuda lançar episódios também de forma semanal. Ou seja, os maratoneiros de plantão que devoram uma temporada em algumas horas teriam que aguentar assistir apenas um episódio por semana e se manter engajado com a série por semanas e até meses. E é exatamente isso que a plataforma quer, o público comentando e divulgando a série pelo máximo de tempo possível, o que de fato não acontece hoje em dia. O formato de lançar uma temporada completa faz com que o público geralmente comente por alguns dias ou no máximo um mês, dependendo da série. Sobre esse formato de episódios semanais, a Netflix de vez em quando utiliza em alguma série específica. Um caso recente foi a segunda temporada de Expresso do Amanhã e o resultado foi favorável, porque a cada novo episódio a série aparecia entre as mais vistas do dia. Segundo o veículo americano Comic Book, o planejamento do streaming é fazer isso com mais séries, desde as desconhecidas até as mais famosas, como Stranger Things e La Casa de Papel. Mas agora é com você! Qual é a sua opinião sobre episódios semanais? É a favor ou contra? E pra não perder as próximas novidades da Netflix, se inscreva e ative o sininho pra todas as notificações. E é claro, compartilhe esse vídeo com os amigos que com certeza vão ficar surpresos com essa novidade. Até a próxima, tchau!